A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para a direita quatro E A A A A DE E E E A VER E A DESCSe e A 23 mais com a esquerda a fundo com o Esquerda a fundo para a esquerda 3 e A B Jo pe para a esquerda cinco por dentro com a direita cinco para a esquerda a fundo Trava no topo para a direita e quatro Da esquerda a fundo Trava no topo para a direita e quatro Da esquerda quatro mais Saem Da esquerda a fundo Saem Da esquerda a fundo 120 Da esquerda a travar no topo para a direita e quatro Da esquerda a travar no topo para a direita e quatro para a esquerda a fundo para a direita a fundo e abro bem para a direita 4 com desnível e abro bem para a direita 5 com a esquerda 4 para a direita para a direita a fundo para a esquerda 3 a trabalhar para a esquerda 2 esquerda 2 Direita 3 com direita a travar para a esquerda 4 Direita a travar para a esquerda 4 Para a direita 4 com a esquerda a fundo Para a direita a fundo E abre bem para a direita 5 Para a esquerda 3 com a direita 4 Atenção a entrada por dentro para a esquerda 3 Esquerda 3 por dentro com direita a fundo Para a esquerda 4, com direita a fundo, para a esquerda 2, esquerda 2, direita a fundo 80, para a esquerda 4, com direita a 5 longa, e entra tarde para a esquerda 3 longa, fecha no fim. Para a direita a fundo, para a direita a fundo, plomba 30, para a direita 5, 40, para a direita 4, para a esquerda 3 longa, fecha no fim, com direita a fundo 100, vai pelo meio na esquerda 5, e no fim do raio, esquerda 4, 30, e atenção à direita 4, tenta, para a direita 3, direita 3, com esquerda 3 longa, fecha no fim, 40, para a direita 3, com esquerda 3 sem, atenção ao muro por fora, direita 3 longa, não corta com esquerda 3, corta com esquerda 3, corta com esquerda 3, direita 4, 20, para a direita 3, 50, entra no fim do muro, para a esquerda 3 longa, fecha no fim, 80, para a direita, para a direita, para a direita 5, com esquerda 4, 20, e atenção à direita 2, direita 2, esquerda a fundo, para a esquerda a fundo 200, para a direita 4 longa, para a direita 4 longa, para a direita 4 longa, direita 4 longa, para a esquerda a fundo 20, e atenção à esquerda 3, e atenção à esquerda 3, direita a fundo, 60, para a esquerda 3, e em tratar para a direita 4, 100, e em tratar para a direita 4, 100, esquerda 4, com direita a fundo 20, e atenção à esquerda 2, atenção à esquerda 2, esquerda a fundo, para a direita 3, para a direita 3, 100, para a direita 3, com esquerda 3, fica por dentro, para a direita 3, e entra para a esquerda 3, 100, esquerda 3, 100, para a direita 3 longa, dos tempos, atenção à número por dentro, 40, depois da longa, esquerda 4, 50, para a esquerda a fundo, mais esquerda a fundo, 40, e atenção à esquerda 4, mais 100, e atenção à travagem, e em tratar para a direita 2, 100, para a direita 4, mais, para a direita 4, mais, para a direita 4, mais, com a esquerda 5 longa, fica por dentro, para a direita 4, com a esquerda longa, longa a fundo, para a direita a fundo 100, atenta à fundo 100, no arralho esquerda 4, 50, e atenção à esquerda 3, está a ficar só em travão, para a esquerda 3, exato, esquerda a fundo, 40 e atenção à esquerda 3 para a direita 3 longa para a direita a fundo não corta, 30 para a direita 4 na lomba, atenção pode saltar, 30 esquerda 3, 20 para a esquerda 4 com direita 3 para a esquerda 4, 30 bomba com salto, para a esquerda a fundo sai esquerda a fundo sai tensa à direita 3 longa está lá, estreita 3 longa para a direita 3 a fundo esquerda longa a fundo, tênis do segundo muro e esquerda 3 a fundo, fecha no fim esquerda 3 fecha no fim a direita 3 não corta e abre para a direita 3 sai direita 3 sai a esquerda 4 longa e a fundo a partir do espelho, 120 atenção entra no portão para a esquerda 3, fecha no fim, 30 tensa à direita 3 não corta a esquerda 3 longa a esquerda 3 longa a direita 3 é 2 tempos atenção dos níveis e o muro para fora sempre à meta sempre à meta sempre à meta